Em Parintins, a população ficou preocupada com uma possível mudança no Festival dos Bombás. Um boato se espalhou sobre a redução nos dias de apresentação. Durante a sua participação no programa Agora Parintins da TV em Tempo, o presidente do garantido Adelson Buquerque informou que a onda de boatos provocou uma reação dos patrocinadores do festival. Já houve um anúncio até de dois patrocinadores ligaram diretamente para o André, que é o responsável nosso em São Paulo, pedindo cancelamento se caso isso fosse verdade. Eu e o Joilto, presidente do contrário, já assinamos o contrato. Todas as mudanças que aconteceram já foram assinadas. O contrato já foi homologado, então não existe menor possibilidade de redução, nem de noite, nem de horário. Mais tarde, a diretoria do Caprichoso divulgou uma nota desmentindo a notícia veiculada nas redes sociais. Segundo a nota, nunca houve com o governo do Estado nenhuma conversa para reduzir de três para as duas às noites de apresentação dos bombais. A diretoria do Azul também confirmou que a informação comprometeu a captação de recursos do bombar. O Festival Folclórico de Parintins completa neste ano 50 anos de história. É um marco na trajetória do evento que representa o Estado culturalmente. O festival nasceu na década de 60, pelas mãos de Lucinor Barros, Xisto Pereira e Raimundo Muniz. Foi realizado até os anos 80 por Raimundo Muniz. Mais tarde, a Prefeitura encampou o evento. E atualmente, quem realiza o festival é o governo do Estado. E foi realizado o primeiro casamento coletivo do sistema penitenciário. A repórter Priscila Gama acompanhou. Pois é, Marcela. Nesta quarta-feira, foi oficializado o matrimônio de 18 casais formados por pessoas que cumprem pena no Centro de Detenção Provisória Masculino, no Instituto Penal Antônio Trindade e no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, regime fechado. A ideia de promover o casamento coletivo, segundo a administração penitenciária, é contribuir para a reintegração social dos internos. Com humanização, valorizando a célula mater da nossa sociedade, que é a família. Segundo a lei de execução penal, o casamento vai garantir facilidade no acesso de visitas, além de proporcionar outras garantias legais, como explicou o secretário Luiz Marbonades. Muitas famílias precisam de amparo junto ao INSS e outros órgãos do governo, e outros direitos que eles têm. A cerimônia civil foi realizada pelo juiz Cláudio Chaves, da Quarta Vara de Família. Os noivos receberam certidão de casamento, alianças e parte da ornamentação. O segundo casamento coletivo deve acontecer a partir do segundo semestre deste ano. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. A produção de carvão ilegal tem desafiado a polícia. Toneladas do produto são apreendidas todos os meses. Muitas carvoarias são clandestinas e contribuem para o desmatamento. A reportagem é de Franklin Moura e Marquilze Pereira. Mais fácil e mais rápido de se ter dinheiro. Os caminhões que passam deixam rastros. Ele não sabe, muitas das vezes, o que é um licenciamento ambiental. Pouco a pouco, um caminhão é descarregado. O depósito, em uma avenida movimentada de Manaus, tem licença para funcionar. Mas e o carvão que chega? É legal? O dono não quis responder. Boa parte do carvão vendido em Manaus não tem origem comprovada. Vem do desmatamento ilegal. É um problema ambiental do ponto de vista que, quando degrada a área, perde a árvore, perde aquele ecossistema ainda pequeno. Mas, de outro lado, é um problema social, porque tem pessoas que sobrevivem disso já há alguns anos. Toda semana, sacos e sacos de carvão são apreendidos. Este mês, policiais civis encontraram 3,5 toneladas só no Careiro Castanho, região metropolitana de Manaus. Tudo foi apreendido e os trabalhadores vão responder por crime ambiental. Apesar das fiscalizações feitas no interior e na capital, muitos carregamentos são entregues. A partir do momento que chega no depósito, o depósito que tem a licença ambiental única, dentro da validade, toda direitinho, quer dizer, ele pode acabar, de certa maneira, esquentando esse carvão. Rio Preto da Eva é um dos maiores produtores. De longe é possível ver a fumaça. Essas fotos mostram como a atividade funciona. Clarões foram abertos na floresta. Caminhões são carregados nos locais de produção. Várias carvoarias clandestinas foram identificadas pela polícia. Um problema que a Secretaria de Meio Ambiente de Rio Preto da Eva tenta resolver. O pequeno produtor, ele não sabe, muitas das vezes, o que é um licenciamento ambiental, os processos burocráticos, os documentos que são necessários. E a gente entra como esse órgão articulador, na qual eles têm esse apoio do município até a fase final da licença em si. Nos ramais de Rio Preto da Eva, encontramos o caminho da atividade legal. A produção de carvão é intensa nos ramais aqui da região. E a gente consegue perceber isso porque os caminhões que passam deixam rastros e sacos abandonados com material que não foi aproveitado. Os sacos indicam que estamos perto das carvoarias. Em apenas dois ramais, são pelo menos dez. A região é um distrito agropecuário da Suframa. Esta produtora rural se dedica à criação de galinhas, mas admite que muita gente sobrevive da venda do carvão. O carvão, as pessoas que compram, vêm atrás aqui mesmo. Então é o mais fácil e mais rápido de se ter dinheiro. Nesta trilha, encontramos uma carvoaria. Fomos recebidos por dois trabalhadores que preferiram não dar entrevista. Para mostrar o quanto é difícil. Muitos estão aqui a serviço de grandes empresários. Mas alguns produtores de carvão são agricultores da região. A dona Maria começou a preparar o terreno para plantar frutas e verduras. E a madeira derrubada, ela queima. O carvão é produzido em fornos, como esse aqui, em alta temperatura. A madeira passa, em média, três dias queimando e quatro dias esfriando. Só depois o carvão é retirado e embalado em sacos, como esse aqui. Cada saco é vendido a oito reais. Por enquanto, é a única fonte de renda que ela tem. Só disso mesmo. Não tem de outra coisa, não. Só disso mesmo. É do carvão e aí é difícil. Mais dá para viver, né? A falta de incentivo na agricultura faz muitos trabalharem em carvoarias clandestinas. E o desmate, indiscriminado para alimentar o mercado carvoeiro ilegal, aumenta. Pelo menos duas toneladas são retiradas toda semana nessa região. E a floresta diminui a cada caminhão carregado de carvão que sai daqui. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti